E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje é aquela série A Fortaleza Hoje finalmente nós vamos conseguir concluir a coisa mais esperada que eu tô muito tempo tentando tá galera Eu confesso pra vocês que eu dei uma afrouxada aí, dei uma diminuída no ritmo porque já era pronto muito tempo Mas eu vou trazer aqui pra vocês essa novidade top, então assista o vídeo até o final que vai ser carne de pescoço galera Vai ser massa, eu espero que vocês gostem aí, brota o like, se inscreve no canal e marca aquele sininho lá galera E vamos para o vídeo aqui tá galera, vamos pro vídeo aqui ó, tô boladão aí ó Bum, 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 ha 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 moleque Vamos lá galera, tô até com aquela arma diferente ali Beleza, vamos lá, vamos invadir nossa cachanga aqui Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso cachorro aqui nível 3 galera Olha como, ô ô ô tubarão entrando errado ali na parada ali Olha como é que ele ficou aqui galera, olha como ele ficou Ó, quer ver? Olha aí, não, não, não é aqui não, é aqui ó Beleza, olha ele aqui ó galera, o Chico boladão galera ó Olha isso, camaradagem 4%, caçador 4% e líder galera, somos líder dessa parada aí Aumento dano causado por cães em 2 Ha 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 moleque Boladão Vamos lá na nossa bancada lá ó galera, vamos ver aqui ó Que eu tô deixando aqui pra fazer aqui na bancada aqui ó Ó galera ó, ó que eu tô deixando aqui, lanterna aqui Já estamos no level 22 tá galera, tá topzera demais Tá bonita a parada, tá lindo demais E vamos lá galera, vamos lá Vamos lá o que interessa aqui Vamos ao que interessa, vamos por aqui galera, vamos por aqui Que aqui vai ser carne de pescoço mesmo Isso aí garoto Isso aí, vamos pegar aqui galera, vamos pegar Esses pedregulhão aqui né Vamos gastar aqui os pedregulhão, vamos jogar essas paradas pra cá Vamos jogar essas paradas pra cá, depois eu pego Vamos comer essa frutinha aqui ó Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá, beleza, show Agora o que a gente vai fazer aqui, vamos pegar as tábuas aqui galera Vamos pegar as tábuas, que a gente vai bolar Botar nossa base aqui, carne de pescoço Beleza, vamos lá, vamos começar aqui na nossa base aqui galera Ó, vamos começar aqui por onde? Por onde a gente começa aqui galera? Vamos ver se a gente começa nessa área aqui ó Acho que eu vou começar nessa área aqui galera Essa área é boladona aqui ó, vamos gastar aqui 25 aqui Vamos gastar aqui Vamos gastar... E a galera vai ser top aqui hein cara, vai ser top Os cara invadir aqui vai ter que... Tá violento na parada hein galera, vai ter que tá violento Beleza, cadê? Deu uma travadinha aqui a base Tá, vamos ver aqui no banho ácidozinho aqui ó Vamos colocar aqui ó Já pra dar... Acabou a madeira galera Acabou a tábua aqui de pinho Beleza, show Galera, eu postei um vídeo mais cedo aí Muita gente não recebeu notificação O YouTube tá de sacanagem com a gente aqui tá galera Eu queria poder explicar pra vocês o que acontece aí Que um tempo atrás... Eu vou explicar numa outra oportunidade Não nessa tá galera Não nessa, eu tenho certeza que o YouTube tá boicotando o tubarão Beleza? Porque eu recebo notificação de geral Todos os cinco telefones aqui em casa É no mesmo canal que eu tô pra fazer teste Eu recebo notificação de geral Que posta last day E quando eu posto não notifica tá galera E eu tô fazendo uma enquete aí Pra levar pro YouTube essa enquete Entendeu? Então se você não recebe notificação Marca essa enquete aí tá galera E... Vai lá assistir os vídeos do canal Beleza? Dá essa moral aí Porque o YouTube tá de caô pro tuba Tá de caô pra cima do tuba Beleza? Então vamos lá Vamos lá galera Vamos aqui ó Vamos aqui nessa parte aqui ó Vamos colocar aqui Beleza, show Isso aqui ó Vamos fortalecer essa parte aqui galera Porque é a parte que invade ali Um setorzinho ali E vamos lá Vamos gastando aqui galera Quero jogar tudo pro nível 2 Não deu Acabou a tábua tá galera Acabou a tábua aqui A gente precisa de mais pedra tá galera Vamos botar mais pedra ali Tá bonito Tá bonito Joga uma pedrinha ali Tem mais tábua aqui tá galera Tá muito fácil fazer galera Pô Pedra Nível 2 galera Se tu não tem uma base nível 2 Tá moscando cara Tá moscando mesmo De verdade Papo 10 Tá moscando de verdade Porque é muito simples Fazer uma base dessa Tá galera Base nível 2 É obrigação Quem joga last day É obrigação ter uma base nível 2 Hein galera Vamos lá Show de bola Isso aí garoto Hi 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 Moleque Tá botando um labirinto Pra funcionar cara Pra invadir aqui Só hack galera Só hack pra invadir A base do tuba Só hack mesmo Mas vamos que vamos Aperta aí ó Ih Acabou aqui galera Acabou Vai acabar aqui a brincadeira Que eu só tenho Essa daqui de pedra Mas tá maneiro Deu pra poder fazer Bastante coisa tá galera Deu pra fazer Bastante coisa aqui De nível 2 aqui Show Vamos ver aqui Essa portinha aqui Não dá mais Não dá mais Vamos jogar as paradas Beleza pra lá Vamos jogar aqui Beleza Show de bola Agora galera O que a gente vai fazer Aqui ó Vamos vir aqui ó Ó Tinha mais madeira Que pra gente poder fazer Sempre Não pode deixar parada Essas paradas aqui Essa daqui tá parada Porque eu tava focado Na madeira Tá galera Não deixa parada Beleza Não deixa parada Então vamos lá galera Vamos lá Beleza Olha Olha isso aqui ó Quanto eu tenho de ferro Galera Olha quanto eu tenho de ferro Pra fazer o chão O chão é top Tá mas a gente quer fazer O nível 3 Tá galera Nível 3 Vamos pegar aqui Vamos pegar todas aqui Show Ó Pedregulhão aqui ó É bloco de pedra né Beleza Beleza Tá bonito Tá bonito Agora vamos lá Fazer aqui ó Galera ó É aqui ó Tá escurecendo Aqui tá ficando meio doado É o lado de cá Pra jogar pro nível 3 Tá É esse espaço aqui ó É esse quadrado aqui Vamos lá Show de bola Pega aqui ó Ah moleque Mais aqui Mais um quadrado aqui Nível 3 Senta-se formando Galera Hi 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 Tá ficando blindado Galera Tá ficando blindado Beleza Show de bola Pega pedregulha aí Pega pedregulha O negócio aqui é pedregulha Que aqui não tem tempo ruim não Galera Que a gente faz uma base Boladona mesmo Depois a gente vai partir Pra outro cofre Galera Outro cofre Valeu Pega aqui Essa porta aqui Show Tá bonito E essa aqui ó Opa Opa Vamos ver aqui como ficou Galera Vamos ver lá como ficou Não Vamos ver daqui Porque eu vou sair daqui Da Pô Escureceu Ficou zoado Galera Olha esse lado aqui Galera Tá todo ele Blindado Galera Tá todo ele blindado Aqui ó Agora Eu vou fazer o seguinte Essa área aqui Eu não vou fazer Não vou fazer essa área aqui Eu vou fazer Essa aqui ó Galera Essa aqui Grandona aqui Vai ser a outra área Bolada do cofre Beleza Vamos lá ó Joga pra cá Joga pra cá Joga aqui ó Show Moleque Tá ficando Opa Acabou Acabou pedregulhão aí ó Vamos lá Vamos beber uma Uma água já já aqui ó Vamos beber uma água aqui Beleza Show Joga o pedregulho ali ó Galera Acabou Não tem jeito Acabou o pedregulho Agora a gente vai focar Nessa parte aqui hein galera Nessa parte aqui Bolada Grandona aqui ó Vai ser uma parte Do lado de dentro não Galera Vamos focar aqui Nessa porta aqui Que a galera Dervinha aqui Pela essa porta aqui Beleza Acabou Não deu Opa Comer comida Vamos comer comida também Galera Vamos comer comida também Show Show de bola Agora galera A parte mais importante É essa aqui galera É essa aqui Deixa no comentário Quem assistiu até aqui galera Coloca assim Hashtag Blindado Galera Coloca isso daí Hashtag Blindado Que é essa parte aqui Que é essa parte aqui Galera É essa parte aqui Beleza Show Pega aí ó Garoto Pega aí Vamos vir aqui junto Galera Vamos vir aqui junto Aqui que nosso cofre Tá Agora o cara não entra aqui não Galera Agora não entra aqui não Um labirinto boladão Olha isso galera Esses dois muros Esses dois muros aqui Que tava faltando Olha isso Ah moleque Agora Show O cofre Está pronto Galera O cofre Está pronto Caraca Moleque Caraca Para invadir Esse cofre Gigante Aqui O maior cofre Do mundo Galera Essas paredes aqui Galera Beleza Mas pelo menos As laterais Aqui ainda não tem Nada Para destruir Ela Galera Olha isso aqui Vamos até para o final Caraca O cofre Está blindado Galera Está blindado Que isso Moleque Show de bola Bonito demais Cara Bonito demais Tudo de aço Galera Tudo de aço Aqui Olha isso Olha isso Que lindo Olha eu Vamos botar a senha Do bunker Aqui para a galera E tudo Galera Vamos botar a senha Do bunker Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso 49462 Galera Essa é a senha Do bunker Caraca Moleque Vamos guardar As paradas Aqui Galera Vamos guardar As paradas Aqui Beleza Vamos guardar As paradas Aqui É isso aqui Não Aqui É aqui É aqui Show de bola Beleza Galera Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Valeu O vídeo de hoje O cofre Finalizado Galera Finalmente Finalmente Finalizei O cofre Blindado Galera Finalmente Estou feliz Demais Estou feliz Demais Vamos lá Vamos lá Explode Galera Explode 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 Galera Eu vou encerrar O vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza Deixa o like Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau